Ao estudar Física, você com certeza já se deparou com unidades de pesos e medidas como quilograma, Kelvin e mol. Algumas delas fazem parte da nossa rotina, mas outras são medidas utilizadas pela ciência em áreas do conhecimento específicas. Pois então, você já parou para pensar como elas são definidas? A formatação dos pesos e medidas foram desenvolvidas como forma de facilitar os cálculos e estudos na área. Como são definidas a partir de um sistema internacional, é preciso que sejam as mesmas em todas as partes do mundo e, por isso, precisaram ser redefinidas a partir de novos cálculos matemáticos. Um dos responsáveis por esses cálculos foi um professor aqui da UFPR. Era necessário medir a velocidade de som e, por sua vez, para medir, extrair a constante de Boltzmann, a partir dessa propagação de som, era necessário desenvolver as condições de contorno ou as condições de interação entre gás e superfície sólida durante a propagação de som. E nessa foi minha contribuição de elaborar essas condições de contorno para descrever essa interação gás-superfície. A mudança ocorreu em quatro das sete unidades de medida existentes. A partir de agora, elas serão redefinidas como constantes de Planck, de Boltzmann, número de avogrado e o valor da carga elementar. Existe um comitê de dados, CODATA, que já sugeriu, com base nas experiências, os valores finais dessas quatro constantes. E, em novembro desse ano, a Conferência de Pesos e Medidos, que vai acontecer em Paris, novembro desse ano, vai aprovar esses valores. E, a partir disso, as definições são diferentes. Então, todos os livros de física têm que ser reescritos para mudar essas definições.